E aí galera, beleza? Sou o Cator Gil Dens Araújo Fazer mais um grande sucesso Convidar você pra domingo, dia 23 Curtir minha primeira live aqui no canal, tá bom galera? A partir das 18 horas E vamos lá de sucesso! Eu não sei o que fazer da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem os seus carinhos Eu já fiz tudo, mas não pude conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu pra ter você só pra mim? Essa rosa vermelha tem espinho Eu estou sofrendo por essa flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu beber, eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh querido amante Não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Que vivo sem você Se eu beber, eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh querido amante Grito o seu nome Oh querido amante Valeu galera Dia 23 live aqui no canal Tá bom galera? Valeu!